Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Meida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu vou deixar alguns recadinhos aqui bem rápido. Primeiro recado é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Pessoal, é importante que você curta esse vídeo. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo e fortalecendo o canal. Dê um like, conta com o seu apoio. Vídeo no canal, aos sinais de semana, pontualmente, às 8 horas da manhã, sábado e domingos. E tem vídeos aleatórios de compra e unbox, também no mesmo horário, 8 horas da manhã. Pessoal, me sigam também lá no Instagram. Lá sempre eu publico fotos do material da minha coleção. Ok? É só você ir na descrição do vídeo e clicar no link. Me sigam lá nas redes sociais. Dados os recados, pessoal, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, é... Vim trazer aqui pra vocês hoje esse vídeo especial da minha coleção completa do Superman. Um dos maiores, né? Pra mim, o maior personagem. O super-horói mais famoso do planeta, né? Aí, desde a década de 50, aí, com os seriados de TV, como eu vou mostrar aqui. Eu tenho uma raridade aqui, que é um seriado de TV aqui, em preto e branco, né? Lá, e esse personagem, né? O nome dele é Kalel, né? Se eu chamo de Kalel, alguma coisa assim. Ele veio no planeta Krypton e veio viver na Terra aqui entre os humanos, né? Cresceu no Kansas, né? Lá em Smallville. E esse personagem já fez sucesso na televisão, no cinema, nos quadrinhos, né? É muito bacana. Eu, desde a infância, marcou muito. Principalmente com o Christopher Reeve. Aqui nos filmes do Superman. Pra mim, o maior Superman de todos os tempos. E eu tenho aqui todos os filmes, né? Do Superman. Todos, pessoal. Coleções aí com o Christopher Reeve. Teve, em 2006, a filmagem com o Brandon Hulk e o Bryan Singer. Tem também aqui a nova fase com o Harry Cavill, né? Com o Ombro de Aço. Depois vem o Batman vs. Superman. A Liga da Justiça, né? Então é muito bacana. E a Liga da Justiça, versão de Zack Snyder. Pessoal, eu venho trazer aqui o primeiro filme aqui da coleção. Essa edição, prêmio da Warner, em DVD. Olha só que bacana. Tem uma luva, a luvinha. Vou deixar a luva aqui. E aqui eu tenho o DVD, ó. Duplo. Superman. E o documentário, né? Os extras, os bastidores da produção. Esse é o de 1978, né? Dirigido aqui pelo talentoso Richard Donner. Diretor também da franquia Máquina Mortívia. Olha só. Muito bacana, né? Personagem. Aqui nós temos o Superman, né? E o simpático Clark Kent, né? Tudo atrapalhado Clark Kent. E aqui, pessoal, com continuidade aqui, o Superman 2, né? Temos aqui, o Superman 2. Olha só que bacana. Né? Tá aqui o disco. Tem uma arte interna. Muito legal essa coleção em DVD. Eu só vou arrumar aqui, pessoal. Eu pus uma musiquinha aqui pra animar o vídeo, mas... Essa música aqui não tem nada a ver com... Né? Então agora, pessoal... É... Trazendo aqui, né? Olha só que legal, né? Temos aqui essa arte interna. Superman 2. Superman 3, que aí eu acho esse filme... Esse filme complicado, porque ele tem uma pegada de comédia e não ficou legal. Mas é um clássico, né? De 83, né? Temos aqui o grande Richard Pryor, né? O comediante. Aqui não temos Jenny Heckman, Lex Luthor, né? E o pior de todos. Mas eu tenho um carinho por esse filme que eu vi no cinema. Na minha adolescência, que é Superman 4. Em Busca da Paz, foi produzido aqui pela Canon. Aqueles produtores Merrana e Golan e Golan Globus. Produtores israelenses que produziam os filmes do Chuck Norris. Muitos filmes de ação da América Ninja. E esse filme aqui foi considerado o pior da franquia. Mas eu tenho muito carinho por esse filme. Então tá aí, pessoal. Esses são os quatro filmes do Christopher Reeve. Aí eu tenho a coleção em Blu-ray. Essa coleção é importada do Reino Unido. Que é o Superman Collection 1978 a 2006. Aí são dois boxes Blu-ray. Temos aqui esse primeiro box com os três primeiros Superman. Com o Christopher Reeve. Aqui nós temos a arte interna no disco. Olha só que bacana. E depois aqui mais os três filmes, né? Todos eles com dublagem em português Brasil, né? Brasileiro, oficial. E temos aqui Superman 4 e o Superman de 2006. Que foi... Que esse Superman 2006 com o Brandon Holt. Você pode ver que ele tem uma certa semelhança física. Ele até se parece... Ele poderia ser o irmão aqui do Christopher Reeve, né? Mas esse ator e o filme tinha... Brian Seagra, diretor de X-Men. Tínhamos Kevin Spacey, um bom ator que já concorreu, ganhou o Oscar, né? No papel de Lex Luthor. Você tinha um bom diretor, um ator promissor, mas não deu resultado. Resultou num filme morno e sem graça. Tanto que até hoje eu não consegui assistir esse filme novamente. Eu só assisti no cinema e assisti ele parcialmente em DVD. Eu tinha um DVD até vendi e não quis comprar a versão de DVD, não. Eu fiquei muito desanimado com esse filme. Eu só tenho a versão em Blu-ray. Então tá aí, pessoal. Esse é o... Eu falei de todo Superman aqui, né? Tem esse seriado que eu tô vendo, né? Que eu comprei na Shopee. Que é Louise Clark. O Superman aqui... Ele tem família, tem filhos, né? Tá aqui os discos, ó. A primeira temporada completa. Tem arte interna. Muito bem legal esse... Esse seriado aqui na Shopee. Tem versão em Blu-ray e DVD. Eu comprei a versão em DVD do seriado. O pessoal tá elogiando muito esse ator que interpreta o Superman. Louise Clark. Temos aqui... Vamos lá. Liga da Justiça. Essa é a versão oficial que foi pro cinema. Filme bastante criticado, mas é um filme que rendeu muito dinheiro pra DC, pros estúdios. Teve uma boa bilheteria. Eu vi, gostei. Não tem, assim, reservas contra esse filme. Tenho aqui essa Superman Apocalipse. É uma animação. Comprei na Amazon. Esse aqui eu peguei na Livraria de Usados. Liga da Justiça. Achei bem fraquinho. Né? Esse desenho aqui. Não gostei muito não, pessoal. E... Aqui tem mais Superman. Aqui é os filmes que eu já mostrei, né? Vou colocar esse pra cá pra não fazer confusão. Aí, pessoal... Ah, tá aqui embaixo. Tem essa edição aqui do Superman, que é o Homem de Aço, né? Aí eu tenho essa versão em DVD. E tem essa sacola aqui, pessoal, que vem de brinde, né? A sacola do Superman. Olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui. A sacola. Aqui a sacola. Essa sacola. Edição especial, né? Que vem com esse brinde, né? A sacola aqui. Eu sempre guardo, né? Faz questão de guardar ela aqui na caixinha. E aqui, pessoal, vem... Tá aqui o DVD que veio, né? O filme, né? Será que o DVD do Superman? O Homem de Aço, né? Man's Steel. E aqui temos... O DVD. E essa cópia digital que ninguém costuma usar, né? Eu mesmo usei essa cópia digital que já tá até vencida. Ela venceu em 21 de novembro de 2015, né? Quase sete anos atrás. Vi esse filme no cinema em 2013. Gostei muito desse filme. Acho que... Hustle Crowe e Kevin Costner foram grandes atores escuris aqui. Um pra viver o pai biológico do Superman. O outro o pai na Terra, né? Dois grandes atores aí. Ganhadores de Oscar, né? Foi muito bem. Acho que o Zack Snyder fez um trabalho excelente. É um grande diretor. E aqui, pessoal, essa coleção aqui. Muito legal da DC. Que é a coleção de todos os filmes aqui, né? Praticamente. Não todos, né? Mas aqui temos Batman vs Superman. Liga da Justiça com o Superman. E o Homem de Aço. Então, três filmes aqui com o Superman. Aqui vem os discos, né? Muito legal esse box. Aqui já no outro já tem Shazam e Aquaman. E esse box aqui, muito legal. Da coleção DC. Então, completinho aqui, pessoal. Tudo aqui da DC Comics. Olha que bacana. Agora aqui... Vou colocar ele aqui, né? Essa figura de ação com o boneco oficial do Superman. E vou mostrar aqui os Blu-rays, né? Olha só. Esse Blu-ray, o Homem de Aço. A capa é diferente do DVD, né? Vem o símbolo do Superman. Aqui o disco, né? Muito simples. E essa copa digital que eu nunca usei, né? Essa copa digital também que venceu lá em novembro de 2015. Liga da Justiça, a versão do cinema. É a versão normal. Filme que eu gostei bastante. Aqui a versão, né? Tá legal. Da Liga da Justiça. Temos aqui o Superman. Ele é ressuscitado desse filme. E o maior filme, o melhor filme da DC, né? Esse é um filme massa aqui, de quatro horas de duração. Que é o Liga da Justiça de Zack Snyder, pessoal. Essa edição é especial. Quem quiser comprar, tá disponível na Amazon. Tá lá pra vender, ainda tá? Olha só que legal. Aqui o disco 1, disco 2, né? Muito sombria, né? Muito bacana esse filme do Liga da Justiça do Zack Snyder, né? É outro filme praticamente, né? Realmente o Zack Snyder é um diretor muito clarentoso, né? Muito legal. Essa versão eu comprei nas lojas físicas, na loja americana, aqui na minha cidade, na época. Isso foi mais ou menos há uns 5, quase 5 anos. Em 2017 que eu comprei essa edição. Assisti esse filme no cinema em 2016. E aqui a gente criou essa versão em Blu-ray em 2017. Que é a versão estendida e a versão do cinema, ó. A versão estendida é muito legal. Muito bacana esse Blu-ray aqui com dois discos. Edição especial. Batman vs Superman. Um grande filme, apesar de muita gente não ter gostado. Eu gosto muito desse filme. E aqui, pessoal, é aquilo que eu guardo com muito carinho. Eu assisti dois episódios. É muito... é antigo, né? Tem que ter muita paciência aqui. Mas vale a pena com curiosidade histórica, né? Pra você ver como é que era o cinema, né? Na verdade, isso aqui era um seriado. Isso aqui não chega a ser um filme. Ele passava no cinema. Você ia no cinema pra assistir o seriado. Isso aqui é década de 50, cara. Isso tem um certo charme, né? Esse ator aqui que vive o Superman... Kirk Arlen, ele teve um final da vida dele muito trágico. Porque quando ele parou de fazer o personagem do Superman, ele foi encontrado morto, né? Com um disparo de arma na cabeça. Então, esse rapaz, ele teve um destino muito trágico, né? É uma coisa que eu fiquei sabendo em um vídeo do YouTube que eu tava assistindo sobre a biografia do ator que interpretou o Superman, né? Eu fiquei triste, né? Esse DVD eu comprei também nas lojas físicas americanas. Superman 1 e 2, né? Esse box aqui, DVD duplo, né? Dessa série clássica, né? Então, pessoal, acho que eu mostrei toda a minha coleção aí do Superman. Pessoal, tá a coleção completinha aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo o trailer dos quatro filmes do Christopher Reeve. Vou deixar o trailer do Zack Snyder. Vou deixar os trailers aqui dos filmes, tá? Quem quiser conferir, vai lá, dá uma olhadinha, né? O filme da DC tem alguns filmes do Superman. Eu acredito que tinha na Netflix, né? Porque a Netflix, ela tem um contrato com a DC. Ela tem filmes da DC. Como a Disney adquiriu a Marvel, aí os filmes da Marvel foram pro serviço de streaming da Disney, né? Mas a DC tem sim lá alguns filmes, né? Ok, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo da DC. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau.